Carreiro, tenho que lutar E é que estou tão pequeno No lugar me sinto que vou desmaiar E é que a chuva é fria Quando há aqui na terra Com que comparar Eu te posso mirar E te posso tocar Não há chegado o momento Não há chegado o momento Não há chegado o momento Não há chegado ou 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 momento E se me pode tocar, não chegou o momento E há vezes que me amam, eu acho que já tu não estás Mas eu volto e te sinto Não te posso ouvir, nem te posso tocar Não está chegando o momento E há vezes que me amam, eu acho que já tu não estás Mas eu volto e te sinto E quando me torna Todo santo espírito Todo canto e te sinto Tomei, te sinto Obrigado por sua presença Obrigado por que eu tenha tempo de estar neste lugar Agradecemos a toda a gente que nos segue Que nos apoia, que ora por nós E também A felicidade de poder fazer mensagens por meio da Alabanza E nós vamos despedir Alguém me disse que queria cantar pentagrama com nós, um grupo norteiro, não sei que um grupo que tocou, mas eu acho que já se foram.